o pessoal seguinte então já que a gente já criou nossa conta tudo certinho né é que nós vamos fazer agora vou mostrar pra vocês como é que eu faria antes a gente fazer deploy pro app store né porque a gente vai fazer deploy dessa aplicação Zinho aqui que a gente fez né pessoal pelo amor deus então fazer depois mais tarde no final de algo mais mais legal então o que eles vão fazer até porque provavelmente lá o pessoal da app store não ia nem sequer aprovar né então o que nós vamos fazer pessoal eu tenho por exemplo eu tenho aqui um iphone e eu tenho um ipad veja que eu já tenho eles registrados que eu já 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 testei já trabalhei aqui eu já criei um sistema já já publiquei então eu tenho aqui então já esses esses dois dispositivos como é que eu fiz isso então eu vou mostrar pra vocês tem um iphone vocês viram na aula na aula tem umas aulas antes aí que a gente mostrou como fazer a visualização tanto no dispositivo do android no próprio aparelho quanto no ios simulator mas eu não quero fazer no simulator quero fazer no meu iphone certo então é exatamente isso que eu vou fazer vou desabilitar esses dois que eu tenho aqui pra gente fazer isso aqui do zero com vocês tá ok então é o seguinte então eu vejo que bom tu tem um iphone ok como que tu vai fazer para funcionar para poder trabalhar com ele então existem duas maneiras bom primeira coisa eu vou conectar ele certo no celular aqui no meu macbook certo então eu já tenho ele conectado certo já está conectado se você abrir o teu x code onde está aqui o x code meu x code não está aberto achei que estava aberto tudo bem vamos lá no fim dele aqui vamos colocar aqui x code a outra coisa muito importante pessoal vamos abrir aqui x code vocês tem que ter a última versão do x code instalado tá pessoal se você não tiver a última versão do x code instalado você não vai conseguir fazer isso então eu sofri um pouquinho é porque eu tinha uma versão antiga olha só o que aconteceu e isso tudo é importante porque eu sofri com isso eu não quero que vocês sofram tá ok então o que aconteceu eu vim aqui no no finder aqui aliás eu vim aqui no no app store certo e o que que eu fiz eu vim aqui pronto eu quero vou ter que atualizar o meu x code então primeira coisa vocês atualizem o x code de vocês certo até porque senão você não consegue estar programando aqui pra aqui pra pra ele tá ok então você vai pesquisar por x code né vamos dar um enter aqui é o que tu vai fazer o que que eu fazia eu vim aqui veja eu tô aqui com a com a última versão aqui do x code aqui ó então eu tô aqui já com uma versão bem atual a versão atual é 7.3 certo então tá muito legal essa versão aqui ó já está instalado mas eu tinha versão 6. alguma coisa então eu clicava em instalar aqui e ele ficava e ficava girando e ficava parecia que estava instalando e estava instalando eu saía jogava tênis voltava estava salando aquela porcaria ali né aí de noite eu deixei instalando no outro dia de manhã não tinha instalado ainda mas que porcaria que não instala essa coisa aqui aí parei instalei reiniciei e ele ficava como se estivesse instalando e não instalava certo então quebrei muito a cabeça pesquisei fóruns americanos e tudo mais e até que eu vi que na verdade eu tinha que primeiro atualizar o meu o meu o meu app store então vejo que o meu app store aliás o meu mac né meu mac ele está com esse os x ela captando certo que está atualizado tá certo então tá bem atualizado aqui então depois que eu atualizei esse meu sistema operacional aqui daí eu vim instalar o ex-code aí funcionou beleza ele falou normal então pessoal minha dica pra vocês é a primeira coisa atualiza então o seu o seu mac certo atualiza ele tem vem aqui atualização do software e faz uma atualização dele ok e também depois disso você instala o ex-code novo porque se tu não fizer isso aí ele não vai funcionar tá certo então fica aí a dica pra vocês ok muito bem então agora depois que tu instalou atualizou o mac na versão do sistema operacional do mac pra esse cara aqui instalou o ex-code aí sim vai poder então estar programando aqui no normal ok pessoal é bom eu não quero ficar aqui é esse ex-code aqui pra mim eu só quero ele para fazer algumas coisas aqui então é o que que nós vamos fazer aqui pessoal deixa eu fechar esse cara aqui nós vamos para opa não é o fim do que eu quero é ex-code que eu quero vamos voltar aqui para o será que eu fechei acho que eu fechei ele né vamos abrir de novo ex-code aqui na verdade eu acho que não tinha aberto ele lá ah na verdade eu fechei aqui ele fechou bom ex-code tá ok tá ok pessoal então é o seguinte se tu vier aqui em window vai aqui em devices ele vai aparecer aqui ó iphone de nerinetsky certo ou seja apareceu aqui o iphone eu já tenho um programinha aqui instalado que um sistema de ranking que eu fiz aí com o pessoal ok e aí e aí o que que nós vamos fazer por exemplo eu vou tirar ele eu vou ativo tô tirando que o caminho certo de ser foi um vejo que já desapareceu ali e vou botar ele novamente eu acho que eu vou botar ele no ipad meu que eu tenho aqui eu tenho um ipadzinho aqui certo vamos ver aqui coloquei aqui no meu ipad aqui tem na verdade ele tá com ele tem um ai meu deus vamos lá deixa eu botar de volta no meu iphone aqui eu vou ter que tirar a capinha dele aqui vamos ver aqui se agora deu aqui a princípio a princípio ter dado vejo que agora deu certo liguei aqui no ipad apareceu que o ipad do nerin tá certo então por que que a gente vai fazer isso aqui isso aqui porque nós vamos precisar desse identificador aqui para poder fazer ele funcionar tá certo então eu vou tirar ele do ipad vou voltar para o iphone veja que vai desaparecer ali e vamos voltar para o iphone voltamos para o iphone e vai aparecer aqui o iphone tá ok deixa eu até vou fechar esse cara aqui apareceu aqui o iphone esse identificador aqui eu preciso pessoal para poder registrar ele lá no lá no site do desenvolvedor da apple tá ok esse cara também consegue pegar ele dentro do teu iphone dentro do teu itunes certo vejo que aqui aparece ó aqui ó tá vendo aqui aparece só que tem um detalhezinho aqui aqui ó é esse conforme tu vai clicando com o botão esquerdo do mouse ó ele vai mudando ó tá vendo ele vai mudando e tu fala para quando apareceu o d e d certo então é esse cara que eu preciso tá certo então é esse cara aqui que nós vamos estar precisando veja estou olhar aqui ó é exatamente o mesmo tanto lá no xcode quanto aqui no aqui no no itunes vejo que eu consegui pegar esse identificador tá vendo aqui ó ó tá aqui tô clicando agora tô escrito cliquei no botão direito eu posso mudar copiar aqui ó certo então é muito legal mesmo eu mandei copiar aqui ou tu pode clicar aqui ó certo pode vir aqui tu pode selecionar esse cara aqui certo também pode vir no menu edit copiar aqui também certo enfim tá certo é porque isso porque nós vamos precisar pra você poder testar no seu ios aqui nós vamos ter que testar a gente vai ter que pegar esse código aqui a gente já deu um ctrl c aqui vamos vir aqui e aqui nos devices nós vamos criar e veja que eu já tinha eles eu vou criar um pra vocês verem então do zero então nós vamos registrar aqui tá aqui então iphone iphone neri é vídeo aula que é no caso é para o curso ok e aqui você vai colocar esse dispositivo certo a gente vai botando direito muscular ó veja que ele colou esse cara aqui esse é o d e d é o que a gente precisa para poder trabalhar aqui esse registro multi device que tu pode estar colocando aqui 100 dispositivos que tu pode estar testando os aplicativos tá ok é muito bem vamos agora vamos salvar esse cara aqui vamos continuar aqui ok tá aqui beleza tá aqui vamos descer aqui um pouquinho e vamos registrar ele pronto eu já tenho então aqui um dispositivo registrado aqui veja só iphone neri videoaulas tá certo opa eu errei o nome né é só clicar aqui nele aqui e mandar editar aqui e botar aqui ó iphone neri videoaulas ok beleza certo pessoal é desta forma que vocês fazem para poder registrar ele tá vamos descer aqui salvar pronto já tenho aqui o meu iphone beleza pura ok pro ipad pessoal a mesma coisa é o mesmo processo que eu fiz aqui com o iphone vocês fariam com ipad e a partir de agora sim o meu iphone ele já está apto para receber então um aplicativo que você criou e você testar ele no teu iphone veja que é tudo passando pela conta desenvolvedor depois que tem a conta desenvolvedor aí você vem aqui nele aqui e agora o teu celular está apto apto a receber um aplicativo ok o mesmo procedimento você vai fazer então com o ipad como a gente já fez aqui como a gente já fez ele aqui com eu só vou pegar e vou ativar o meu ipad aqui porque é a mesma coisa vou dar um enable aqui então eu tenho aqui o ipad e o iphone do neri pronto então para poder então receber um aplicativo certo esse é o passo inicial próximo de aula a gente complementa um abraço e tchau